Oi, meu nome é Luísa, eu sou a capitã da MinervaBots. MinervaBots é a equipe de robótica da FRJ, ou seja, nós montamos os robôs e programamos eles para ir para competições de robótica por todo o Brasil, dando vida às ideias dos nossos membros como uma equipe. Se liga que eu vou te mostrar porque você deveria escolher a MinervaBots. Música Porque dentro da equipe eu tive a oportunidade de conhecer pessoas diferentes e únicas e que acrescentaram em mim, na minha vida, de um jeito tão especial que hoje em dia eu não conseguiria mais me imaginar sem essas pessoas. Música Porque eu estou rodeada de pessoas que sabem muito e estão dispostas a ensinar. E eu vou aprendendo e descobrindo novas coisas até que eu passe a ensinar também. E ao lado disso, nossos projetos estão se envolvendo cada vez mais e fica algo muito bonito de se ver. Música Porque lá a gente consegue ver o que aprendemos na sala de aula, deixando mais claras teorias e também ativando mais a nossa criatividade e as nossas ideias. Música Porque dentro da equipe eu consigo aplicar as coisas que eu aprendo no meu curso na parte teórica, eu aplico na equipe na parte prática. Isso me acrescenta muito. Música Porque a equipe me proporcionou diversas experiências diferentes com uma competição que me expôs a situações completamente novas e que me fizeram dar o melhor para eu conquistar o meu objetivo. Música 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 How you held me thin Now you've got me reaching out Out And do you see you got me falling in More times than I can Get out Out Down in the deep of my mind I call for you and you're always inside Down in the deep of my mind How long do I go to keep you, to keep you? Down in the deep of my mind I call for you and you're always inside Down in the deep of my mind Trying to work not to keep you, to keep you Ooh Trying to work not to keep you, to keep you How long do I go to keep you, to keep you? Trying to work not to keep you, to keep you Trying to work not to keep you, to keep you Do you remember how you held me thin? Now you've got me reaching out Out And do you see you got me falling in More times than I can Get out Out Down 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 in the deep of my mind I call for you and you're always inside Down in the deep of my mind How long do I go to keep you, to keep you? Down in the deep of my mind Trying to work not to keep you, to keep you I call for you and you're always inside Down in the deep of my mind Trying to work not to keep you, to keep you Ooh Tchau, tchau Tchau